Ah não, eu não tô pedindo. É, boa tarde, quarto ano, nosso terceiro horário, formação cristã. Segundo! Segundo, boa tarde aí, sejam bem-vindos, tá bom? Para o nosso terceiro horário de formação cristã. Depois desse horário, nós teremos um intervalo de recreio e voltaremos às 16h10. Vocês terão outro horário, né? Não comigo, mas com outro professor. Então vamos lá, pessoal. Segundo, olha. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós temos que lançar sobre o Senhor Deus toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Como eu disse no segundo horário, esse momento que nós estamos passando, de ficar dentro de casa, às vezes a gente enjoa, não tem mais o que fazer, a gente quer sair, a gente quer ir para a escola, quem vai muito aos cultos, né? A igreja, a missa, eu quero sair, eu quero ver meus amigos, eu quero ir na pracinha brincar e a gente tem que ficar em casa. Esse é o momento. E a gente acaba com isso, ficando ansioso, 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 com alguns sentimentos que não são legais. Então essa nossa ansiedade, nós devemos lançar sobre o Senhor Deus, porque ele tem cuidado da gente. E nós já passamos vários meses, e eu creio que isso já está chegando ao fim, né? Já está aproximando do fim, melhor dizendo. Tudo tem um tempo certo. Então esse tempo é o tempo de nós cuidarmos, de nós ficarmos em casa, mas daqui a pouco a nossa vida vai voltar ao normal. Hoje nós vamos trabalhar com formação cristã sobre sentimentos e emoções. Ai, sentimento. Eu gostei mais do Rosinha, tia, ele está feliz. Tem aquele sentimento que fica com medo, aquele sentimento, né? Feliz. Temos aquele triste, aquele com raiva, nervoso. Aquele assustado, né? Que não está entendendo o que está acontecendo. E aquele, né? Que leva... Que é uma explosão de sentimentos, acaba ficando meio maluco, né? Vamos ser felizes, é isso que importa. A nossa aula de formação cristã hoje, nós vamos falar sobre sentimentos e emoções. Oi, tia. O Rode é o mais bonitinho, que ele é feliz. Senhora, quando o meu pai vai na rua, eu peço pra trazer algum treco. Se der pra trazer, eu fico emocionada. Eu fico só pensando, o pai vai trazer aquilo. Quando vai ver, ele não traz. Aí eu fico... Não é? Aí fica com essa ansiedade, né, Ria? É. É, gera essa ansiedade, gera essa ansiedade, vai trazer, vai trazer. E quando chega e não trouxe, a gente fica com raiva. Ou às vezes fica triste. Não é verdade? É. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, sobre sentimentos e emoções. O nosso livro de formação cristã 1 terminou. Nós vamos iniciar o 2, né? Quando eles começarem a entregar o livro 2. Mas enquanto isso, nós vamos estar estudando um pouco outros assuntos. E hoje é sobre sentimentos e emoções. Eu gostaria que você ficasse ligadinho aí. Porque vai ter um momento que eu vou pedir pra você digitar aí. Qual o sentimento que você tá sentindo hoje? Você tá... Ou a sua emoção. Você está alegre? Você está ansioso? Você tá triste? Hoje eu já senti esse trem que você pediu pra gente entrar. Não tá... Nos dois lados eu esqueço de jeito que tem nada de trem. É aquele borrachinho. O trem de trem. Não, só tá em branco. Tudo em branco. Então, vamos lá, olha. Na hora que eu for pra lá, é vocês. Eu vou avisar, tá, Rian? Tá. Então, vamos lá, olha. Olha o que a Bíblia fala sobre a ira. Lá em Salmos, a Bíblia fala muito bem sobre sentimentos e emoções. Lá em Salmos 37, versículo 8, diz assim, Evite a ira e sujeite a fura. Não se irrite. Isso só leva ao mal. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Mas todas as vezes, a maioria das vezes, quando a gente fica irado, a gente fica tão irritado, que a gente começa a falar o que não deveria. Não é verdade? Com quem já aconteceu isso? Você ficou tão irado, você ficou tão irritado, que você começou... Você falou, às vezes, com algum amigo, de um jeito que você não precisava ter falado. Foi na hora do ler que você falou. Como os pais, quando acontece alguma coisa no trânsito. Ou com os pais, né, Fernanda? Oi, Pedro. Todo mundo já ficou com raiva, né? A raiva, só que a gente tem que saber controlar essa raiva, não é verdade? Porque tem vezes que, na hora da raiva, a gente acaba o quê? A gente tá nervoso, chega um perto, a gente fala, não, sai daqui, não quero conversar com você, não. Não sou mais seu amigo. E isso não é legal. Não é verdade? A gente acaba falando assim, eu não vou falar mais com você, quando é no outro dia, a gente tá falando com a pessoa. Não é verdade? É, é desse jeito. Só que aí, a pessoa que foi magoada, Rian, a gente que magoa... Por exemplo, eu falei de uma forma grosseira com um colega. No outro dia, eu já esqueci. Mas aquele colega que ouviu as minhas palavras grosseiras, ele esqueceu? Não. Às vezes fica no coração dele assim, nossa, a tia Ju falou comigo ontem de um jeito, eu não gostei, não precisava. Ah, não, o Rian me tratou de um jeito que não foi legal. Então, nós devemos controlar. Nós devemos evitar a ira. Porque, como diz a Bíblia, e rejeitar a fúria. Porque, como diz a Bíblia, isso vai nos levar ao mal. Muitas pessoas, por causa da ira, por causa da fúria, acabam perdendo amigos. A família vive em um pé de guerra. Tipo esse exemplo, tia. Você acabou de brigar com o Pedro Henrique. Aí, quando eu vou falar com você, isso não quer dizer que você brigou com o Pedro Henrique. Isso quer dizer que você tem que brigar comigo também, não? É verdade, né? Não posso descontar nenhum outro. Não posso descontar. A gente não pode descontar. Isso aí, Júlia. A gente não pode descontar. Eu vou descontar uma coisa que minha mãe mais fácil de pensar. Porque ela briga com o meu padrasto. Aí, depois eu vou dar um beijo nela, consolar ela. Aí, ela vai descontar a raiva dela toda. Me chinando, não sei o quê. Pois é, né, Esté? Isso não é legal, porque fere você, não é verdade? Aí, você fica ferida com aquilo. Muitas das vezes é assim. Vocês já ouviram aquele ditado? Quem é ferido, fere. Às vezes, a minha mãe me maltratou, né? Me fez uma coisa que não é legal. Aí, aquela dor que eu estou sentindo, eu desconto num outro, causando dor nele também. E vai virando uma bola de neve, um causando dor no outro, por causa de sentimentos e emoções que não são controladas. Vamos ver, Júlia. Oi, Fernanda. Talvez aconteça que você fique com raiva, fale de coisa feia para o seu colega. Aí, você se arrependa de ter falado isso, aí fica mal. É verdade. Vou ter falado aquilo. Olha aqui o que eu escrevi para vocês. Olha, quando você cultiva uma árvore frutífera, uma árvore frutífera é uma árvore que dá fruto. Certamente, nós vamos colher os frutos que ela vai dar em troca de todo o cuidado que nós tivemos com ela. Por exemplo, se nós temos um pé de laranja, nós temos que aguar esse pé de laranja, não é verdade? Molhar, regar. No final, quando frutificar esse pé de laranja, qual é o fruto que vai dar? O pé de laranja. Você cuidou do pé de laranja. Quando nascer o fruto e você estiver na hora de colher, qual é o fruto que você vai colher? Laranja. Laranja. O pé da de laranja. Tem como a gente plantar laranja e colher limão? Colher limão. De jeito nenhum. Então, nós cuidamos. Direito de laranja. Não é? Nós cuidamos desse pé de laranja ou outra fruta. É só um exemplo. Você está cuidando e tudo. O fruto que esse pé vai te dar é uma recompensa por aquele cuidado que você teve com ele. Agora, a mesma coisa acontece se nós formos cultivar sentimentos negativos, se a gente deixar o nosso coração cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de fúria, irritação, ansiedades. Esses também darão frutos. E, aliás, darão frutos piores. E o pior é que todo fruto nós vamos ter que comer. E esses frutos que a raiva, o ódio, a fúria, a ansiedade, ela dá, são frutos ruins e são frutos maus. Então, como nós sabemos disso? Eu não tenho livro 2 de formação cristã. Oi, Júlia. O Azaf disse que não tenho livro 2 de formação cristã. Eu não estou no livro 2. Eu falei isso na aula passada. No início da aula, eu disse que nós não estamos em livro nenhum. Eu estou dando uma aula diferente para vocês. Vocês têm que projetar o slide aí, pessoal. E prestar atenção no que a professora fala. Certo? Hoje nós estamos falando de sentimentos e emoções. Então, da mesma forma, quando nós plantamos, cultivamos uma árvore frutífera, nós esperamos que o fruto dessa árvore seja bom. Agora, quando nós enchemos o nosso coração de raiva, de falta de perdão, falta de amor, rancor, irritação, ansiedade, os frutos que nós vamos colher é a ansiedade. Se você é uma pessoa que fica com muita raiva, qualquer coisa você fica com raiva, você estoura. Qual é o fruto que você vai colher com isso? Irmãos? Você vai ter poucos amigos. Alguém vai querer ficar perto de uma pessoa que é muito nervosa? Que trata o outro mal? A ansiedade é um mal do século. Ansiedade, pessoal, é um fruto. Se a gente ficar gerando no nosso coração, a gente não sente vontade de comer. Ou tem pessoas que, por causa da ansiedade, comem demais. E acabam ficando, né? Elas ficam obesas. Acaba afetando a saúde física. Tem pessoas, por causa da ansiedade, elas perdem o sono. Eu conheço pessoas que precisam tomar remédio para dormir, porque elas são tão ansiosas. Que a cabeça fica pensando, pensando, pensando o tempo todo e não desliga. Elas precisam tomar remédio para dormir. Por isso que no início da aula, eu falei para vocês aquele versículo lá de 1 Pedro. Lançar sobre o nosso Senhor Deus, toda a nossa ansiedade. Oi, Fernanda. Isso já aconteceu com todo mundo. Tipo, a pessoa te conta uma novidade que vai acontecer amanhã. Aí, na hora de dormir, você não consegue dormir direito, você vai estar muito animado para amanhã. Não é? Pois é. Então, agora, pessoal, nós vamos ver outro versículo aqui, olha. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8. Sabe o que lá em Filipenses está falando? Que eu devo pensar, ter pensamentos bons. Só pensar coisas boas, coisas que edificam, coisas puras, coisas que é amável, coisa que vai me fazer bem. Eu não posso encher a minha mente, você não pode encher a sua mente de pensamentos negativos. Não é verdade? Porque é dentro da nossa mente que tudo acontece. Então, por isso que nós devemos pedir, Senhor Deus, ajuda-me a controlar os meus pensamentos. Eu quero pensar tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável. Tudo aquilo que tiver algum louvor, eu quero pensar. Porque a gente sabe, se a gente começa a comer porcarias, quando eu falo dessas porcarias, são guloseimas, são doces, pites, hambúrgueres. Vamos supor que a gente comece a comer essas coisas exageradamente, por muito tempo. O que vai acontecer com a gente? A gente vai engordar. Vai engordar muito, não é? Vai ter dor de barriga, vai se estragar. Além da dor de barriga, além de estragar os dentes, você vai começar a engordar. É obesidade. E a obesidade, ela traz sérios problemas de saúde. Então, se você começa a comer, 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 porque a pessoa, quando ela fica muito ansiosa, o pensamento dela, igual o Rian disse no início. Ah, eu estava ansioso, esperando meu avô chegar com alguma coisa. Então, assim, as pessoas ansiosas, a maioria, elas vão comendo, comendo, sem vontade. E vão comendo, 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 comendo. Daqui a pouco, elas estão obesas. E isso vai causar sérios problemas de saúde pra gente. A mesma coisa acontece quando nós colocamos porcaria, coisas ruins, dentro da nossa mente. Quais são as porcaria que nós... A gente quer comer, tipo, hambúrgueres, se estranha, mas tem que ser bem, de vez em quando. Sim. Eu gosto de chupar a bachicleta toda hora. Agora, não estou nem aí pra chiclete, eu gosto de chupar. Pois é, eu falei por muito tempo e de forma exagerada. Agora, como que nós enchemos a nossa mente com coisas ruins? Qual é a minha mente? Eu acho. Se a gente tiver um monte de pensamento de coisa ruim na nossa cabeça, e não acabar se contando às pessoas, que é inocente. É verdade. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vê. Porque, às vezes, a gente tá vendo um programa de televisão que não é correto para a nossa idade. Não é correto de acordo com o que a Bíblia diz. Mas aí a gente começa a assistir e aquilo vai pra nossa mente. Aí você começa a agir, certas vezes, igual um personagem de um filme. Tem até jogos em que não pode... Jogos em que não pode, não é verdade? Tem filmes de adolescentes que respondem pai e mãe, fazem as coisas que não são legais. E a gente começa o quê? A ver essas coisas e encher a nossa mente disso. Daqui a pouco nós estamos do mesmo jeito. Ou daqui a pouco, até mesmo o nosso inimigo lança na nossa mente um pensamento assim. Ai, eu não sou bonito, eu não sou inteligente, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E a nossa mente vai ficar, vai ficando cheia dessas coisas. Nós devemos lembrar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Que nós temos a mente de Cristo. Ô tia, mas ainda bem que esses filmes que não é ideal pra criança, mas ainda bem que não é de verdade. Porque se fosse... Não é? Mas muitas pessoas, Rian, trazem esses filmes aí que não são reais, traz pra própria realidade. Então o segredo, pessoal, é a gente proteger a nossa mente. Não deixar que nada, nada de ruim, nenhum lixo indesejável, faça morada na nossa mente. Nós devemos crer que tudo vai dar certo. Agora eu vou passar um louvor pra vocês. Esse louvor... Ô corrigão, hein, tia, do emoji. Não é? Olha, tudo vai dar certo, pessoal. Olha o louvor que eu vou trazer pra vocês. Eu vou precisar dar ajuda, porque eu vou baixar o volume do meu celular e vou aumentar o volume do computador aqui pra não dar interferência, certo? Só um minutinho aqui, então. Oi, tia. Oi, eu tô ouvindo. Tia, no final da aula, eu posso mostrar minha filha? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, tá, Esther? Tá, obrigada. Ô, tia, você aguentaria trabalhar de oito horas, almoçar, depois de almoçar, chegar em casa só meia-noite? Ai, é difícil, né? Aqui, eu vou tentar colocar agora pra vocês. Vocês vão me falar se vocês estão... Ouvindo. Ouvindo. Tá. Aumentei. A casinha de Jesus. Estão ouvindo? Sim. 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 Hum, eu acho que é Jesus. Ah, sim. Pode sentar. Meu coração é uma casinha Que precisa de atenção Ela precisa de atenção Uma lindinha Com a água Meu coração é uma casinha E o penado é a mão de Deus Ela precisa de atenção Para afastar a escuridão Está aqui em mim Sobre a roça O meu ser que eu vi Se a melhora é a linda Arte, canta e uma Eu sou uma guardinha E Jesus morre em mim Isso é um lugar De paredes, o seu trabalho Eu sou uma guardinha E Jesus morre em mim 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 Se a melhora é a casinha E Jesus morre em mim Que precisa de atenção Ela precisa estar limpinha Com a água para a salvação Meu coração é uma casinha O telhado é a mão de Deus Ela precisa ter a luz Para passar a escuridão Está firme sobre a rocha O telhado é a mão de Deus Janela, chanelinha, fogo e campainha E só nas festinhas, Jesus mora em mim Piso e telhado, paredes, sombra prado E só na casinha, Jesus mora em mim Lá, 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 lá Lá, 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 lá De dor Tem alguém morou no ar Nessa casa E só nas festinhas, Jesus mora em mim E só nas festinhas, Jesus mora em mim E só nas festinhas, Jesus mora em mim Legenda por Sônia Ruberti Eu lancei essa música, tia. Oi? Eu já lancei uma música. Eu já lancei essa música uma vez? Já lancei. Eu também. Eu também. Essa música? E aí? Gostaram da música? Eu gostei. Eu gostei do dia em que eu lancei. Esse louvor fala de tudo o que nós trabalhamos hoje, não é verdade? Sobre a nossa casa. O nosso coração é morado do Espírito Santo. E o nosso coração, ele deve estar cheio de coisas boas. Alimentar nossa mente com coisas boas. Agora vão lá naquela página em branco de vocês. Tia. Oi? Se você quiser entrar, pode colocar o link aí pra mim, por favor? Tá. Eu vou voltar aqui. Só um minutinho. Ô, tia. Esse trem aí, até agora, tá em branco no meu. Tá dando nada. Obrigada, tia. Eu vou... Rian, tá igual o meu aqui? Olha na tela que eu estou mostrando. Qual a tela que tá mais do lado? Eu acho que tem essa caneta, borracha. O de vocês não tem isso aqui, não? Esse daí não tem. Sofá do banco branco. Não, não tem, tia. Não é só no notebook. No meu celular não tem, não. Eu vou entrar aqui. Quais são os que tem aqui nesse quadro? O meu aqui tem o quadro branco e as iniciais dos nomes do meu colega. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa fita adesiva aqui e vou escrever aqui. Tá bom. Sentimentos. Força deles. Salvar. Obrigada. Aí, tia. Meu Deus, Mari. Eu não tô precisando, eu tô precisando. Eu tô precisando. Eu tô precisando. Eu tô precisando. Isso aí. Agora, quem consegue ir nesse caderninho do lado e escrever o sentimento que você está... Tia. Oi? E aí, eu não consegui o link desse dia aí. Você pode passar pra mim? Espera aí. Deixa eu só ver aqui. Eu tô só fazendo um negócio aqui, tia. Editor. Espera aí. Eu vou pôr de novo o link. Qualquer coisa, vocês entram de novo, tá bom? Tá. Eu não consigo entrar. Eu preciso de abaixar. Vamos ver se esse aqui agora vai dar certo. Aí, esse que eu coloquei agora. Tá bom. Tia, eu tô aqui. Isso. Conseguiram agora, pessoal? Tem o caderninho, tem esse lápis, tem tudo? Agora, meu Deus, tia. Ai, quem? A Maura escreveu oi. Oi, Laura. Tia, eu que escrevi oi. Isso aí. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão aqui... Parem de riscar pra mim, fazendo um favor. Eu tô desriscando isso daqui. Tá, vou apagar, tia. Deixa eu limpar aqui. Espera aí. Tá apagando, tia. Eu limpei aqui. Agora, parem, por favor. Tia. Tia. Eu vou escrever aqui oi. Sabe o que eu tô sentindo? Sentimento. Tia, pra mim não tem certeza. Tia, tá bom. Então, agora, eu vou dar a oportunidade... Ô, Júlia, só um minutinho. Tem várias pessoas falando ao mesmo tempo. Tá bom? Então, nós vamos fazer agora o seguinte, turma. Eu vou dar a oportunidade. Não é pra riscar. Júlia, é você que tá riscando. Não, eu tô apagando. Você tá apagando o que riscou, não é verdade? Então, não é pra riscar. Olha o que vocês vão fazer. E quando eu falar o nome, certo? Quando eu falar o nome de vocês. Vocês vão ter que ir aqui nesse caderninho. Ó, aqui dá pra me ver. Júlia, para de riscar, fazendo um favor. Ô, tia, eu não tenho esse caderninho. Vocês tão vendo esse caderninho aqui do lado? Não, tia. O de vocês não tem o caderninho? O meu tem. O meu não tem. Onde é que tem esse caderno? Olha na minha tela aí que eu estou apresentando, turma. Olha aqui, um caderninho na tela, no canto esquerdo, olha. Olha esse caderninho aí. Vamos ver se tem aqui. Olha aí. Você agora. Oi, Rian. Deixa eu... Não, mas você tem que esperar primeiro. O que que tá escrito nesse caderno, tia? Nada. Nota autoadesiva. Ah, já sei qual que é, então. O meu é diferente porque eu tô no tablet da minha filha. Ah, ok. Pessoal, olha o que que vocês vão fazer. Eu vou falar nome por nome. Quando eu falar o seu nome, você vai clicar nesse caderninho aí, que é a nota autoadesiva. Você vai escrever o sentimento que você tá sentindo agora. Eu vou dar aqui. Alegria. Aí eu quero escolher aqui o rosa. Ô, tia, eu vou escrever alegria. Aí, salvar. Mas se você quiser repetir, não tem problema não, tá bom? Abraão. Você consegue fazer? Ô, tia, agora eu consegui. Só um minutinho, Júlia. Eu tô no Abraão. Abraão, conseguiu? Eu tô tentando. Boa, tia. Arthur Gabriel. Escreve. Escreve pra gente o sentimento que você tá sentindo. Ó, tia, eu tô pensando qual que é o meu sentimento. Ó, tia. Asas. Ó, tia. Escrevam aí, pessoal. Todos vocês. Tá, consegui. Olha aqui, presta atenção. Olá, feliz. Ó, você... Olha, o Rion escreveu feliz. Quem escreveu tédio? Deixa eu ver. Tédio? Nossa. Nossa, o tédio... Oi, Júlia. Parece que foi a Júlia. Foi não. Foi você, Rion. Meu Deus, alguém virou a felicidade. É pra escrever, tia? É. Agora é. Se eu conseguiria. Eu não consigo escrever. Como é que é? Ah, tia, eu já sei outro. É cada um só escrever um. É o que você está sentindo nesse momento. Ah, escrever amor. Então, ó. Nós temos aqui amor. Nós temos alegria. Nós temos... Desculpa. Felicidade. Tem uma pessoa, né? Um aluno que está sentindo tédio. Outro feliz. Loucura. Quem está sentindo loucura? Não mexe aqui nos quadradinhos, tá, pessoal? Eu estou sentindo loucura, tia. Eu estou sentindo loucura. Oi, você, Lu, que escreveu loucura? Tia, eu não estou aparecendo no caderninho. Para de tocar no minha loucura. Para de mexer na minha loucura. Então, vamos lá. Quem mais? É... O... Eu quero ver. O Fernando, é você que está desenhando. Pare de desenhar, por favor. Não é para desenhar. Ah, não estou eu, tia. Eu vou apagar isso daqui, tia. Olha aqui. Observa aí do seu lado, Abraão. Aparece alguma coisa escrito nota alta adesiva? Ó, tia, no meu... Ô, tia, eu não consigo entrar. Eu não estou aí. É, realmente, você não está aqui, não. Quem está aqui? O Arthur Gabriel, a Laura, o Ria, a Luísa, a Fernanda. Você não entrou aqui mesmo, não. Ó, tia, no meu não tem um caderninho. Mas quando eu aperto no maisinho, tem uma folha escrita com T. Aí, eu consigo escrever. Isso aí. Às vezes, não é um caderninho, é só um mais. Luísa, você escreveu o seu sentimento. Agora, eu vou dar a oportunidade para vocês desenharem. Desenhe aí. Se você puder se expressar por meio de desenho, o que você está sentindo agora? Ela se une cada vez, tia, assim, na qual... Só um minutinho. Eu vou limpar aqui. Só um minutinho. Estou limpando. Pode ser de qualquer cor, tia. Você escolhe a cor. Ô, tia, tia, você viu que eu estou sentindo agora? Eu sou com os eréns. Ô, tia, você viu, tia, que eu consegui entrar? Sim, Esté. Meu é amor, tá? Aham, eu vi, amor. Tá com a letrinha do seu nome aqui. Muito bem. Aí, agora eu limpei. Animada. Teve alguém que desenhou animada. Escreveu animada. Feliz. Não, meu, tô bugada. Olha que... Estou feliz. Olha que bonitinha essa imagem. É a Lulu? Não, meu. Norte o meu bugou. Agora sim. Ah, é a Laura, porque tá com L. Ontem eu vou ter que ir pra tirar o meu bugou do nada. Isso aí, ó. Eu vou limpar aqui, só um minutinho. Vira, pessoal. Isso é uma ferramenta nova, que nós... É um jeito de vocês participarem da aula. Eu queria, eu abaixei... Juntos? Olha, super animada. Alguém escreveu aqui, super animada. Oi, eu, tia. Que legal, Esté. Um coração. Oi. Eu abaixei esse aplicativo, aí quando eu quiser, tipo... Fazer alguma coisa, eu vou entre o meio e desenho. Isso aí. Só que agora, pare. Todo mundo de escrever. Tia, mas eu não consegui escrever nada. É, só um minutinho. Pare, por favor, que eu vou limpar. E eu vou pedir um por um. Entendeu? O meu tá bugado. Você pode escrever um oi. Então, vamos lá. Primeiro pode ser o Abraão, o Arthur Gabriel e o Asaf. Rian, não é pra você fazer agora. E nem Júlia. Nem precisa mexer com o mouse. Então, os alunos da letra A. Abraão, o Arthur Gabriel, o Asaf e o Augusto. O que tá fazendo esse barulho? O Caio também. Pode. E a Esté Martins. Daqui a pouco que eu recreio. Fernanda, se quiser. O Gustavo. O João Pedro, super animada. Tia, pra mim não tem nota adesiva. Tia, posso escrever? A Júlia. É só você ir no maizinho. Aí vai ter uma folhinha com T. Esquerro. A Lara. A Lara. Peraí que eu vou escrever, tia. A Laura. Luísa, pode escrever. Marco Antônio. Ou desenhar, tá pessoal? Maria Alice, o Peter Henrique. Ó, um coraçãozinho vermelhinho. Tia, posso agora desenhar? Muito feliz, sim, Rian. Eu vou escrever um oi. Tenho super animada e um muito feliz. Gostaram, pessoal, desse recurso? Nós vamos estar usando esse recurso com mais frequência nas nossas aulas hoje, tá? E para concluir a nossa aula de hoje, vocês gostaram da aula de hoje, formação cristã? Adorei. Sim. Eu adorei. Eu amei. Então, vamos... Eu gostei tanto dela que eu nunca gostei disso. Meu Deus. É? Então, vamos alimentar nossa mente com coisas agradáveis, tá bom? Com amor, com alegria. Certo? Nada de sentimentos ruins, não. Tá bom? Sabendo que Deus cuida de cada um de nós. Agora vocês vão ter o momento do recreio. Fiquem com Deus. Um grande beijo pra vocês. Muito bem. Oi, Júlia. Oi? Oi? É? Então, tá certo, olha. Um grande beijo, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau, hein? Pra se é assim. Tchau, 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 tchau. E aí